Estamos de volta com a Edição Manhã e você já sabe, toda quarta-feira a gente tem o nosso encontro marcado no Fala Doutora. Segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 30 milhões de pessoas no Brasil sofrem de enxaqueca. O desconforto, ainda segundo a OMS, acaba sendo a segunda maior causa de incapacidade global, gente, ficando atrás apenas das dores na lombar. A gente vai conversar com a doutora Mayra exatamente sobre esse assunto, ela que já está aqui com a gente para tirar todas as dúvidas. Bom dia, doutora. Bom dia, Juliana. Bom dia a todos que nos assistem. É trazer aquela informação, né, que tanto faz parte do que a gente chama de prevenção. E o coisinha que incomoda é a tal da dor de cabeça e quando fala em enxaqueca, então, doutora, a gente viu aí no dado, acaba afastando essas pessoas do mercado de trabalho. Sim, sim, sim. É a segunda causa, né, como tem estatística ali, de ser uma dor incapacitante de causa de falta ao trabalho depois da dor lombar, que é a lombalgia. É a segunda causa mundial. Doutora, e tem alguma fase da vida onde a enxaqueca acaba sendo mais frequente, mais comum ou não? Adulto jovem, né, que a gente chama adulto na fase produtiva. Existe a enxaqueca na criança, tá? Pensa que enxaqueca na criança não tem, inclusive, às vezes, uma dor abdominal. Pode ser uma enxaqueca na criança, né, o adulto jovem, o adolescente, o adulto jovem e as pessoas mais, né, na terceira idade já começam a cair esta frequência, mas também tem. Agora, vamos falar desses tipos, né, a gente tava conversando até anteriormente aqui. A enxaqueca é um tipo de dor de cabeça e existem vários tipos. Sim, exatamente. A enxaqueca, ou a migranha, como a gente chama, ela é um tipo de cefaleia, que a gente chama cefaleia primária. É aquela que não tem uma causa. O indivíduo pode ter ela ou adquirir ela, né? Geralmente, a enxaqueca clássica, ela pode ser história, tem história familiar e tem os fatores desencadeantes. Ou seja, aquele que não é a causa, é aquele fator que desencadeia, pode desencadear uma crise, né? Existem as cefaleias que a gente chama tensionais, as cefaleias, dores atípicas, né, a dor do trigêmeo. Então, essas são cefaleias que a gente chama primárias, né? Agora, e as secundárias, ou seja, secundária é alguma coisa. Aí você tem que investigar, né? Pode ser a questão de dente, um tumor, um AVC, uma infecção, uma inflamação, né? Aí você tem as causas secundárias. Então, por isso que a história clínica da dor de cabeça, ela é muito importante. Porque pra gente, como médico, a gente caracteriza pela história do paciente, mais de 80% pela história da cefaleia, você dá o diagnóstico. Perfeito, doutor. E como sempre, a gente tem a participação do nosso público, do nosso telespectador. Vamos ouvir, então, a primeira pergunta de hoje. Qual a diferença entre a enxaqueca e as demais dores de cabeça? A enxaqueca, a gente costuma dizer que ela é uma dor, vamos dizer assim, clássica, né? Às vezes até a gente brinca com o paciente. A enxaqueca de livro, geralmente, é uma dor de cabeça que a gente chama hemicraniana, que pode alternar, uma hora tá de um lado, outra hora tá do outro. Pulsátio, né? Ela pode dar sintomas que a gente chama de náusea, até vômito, mal-estar. Pode ter o pródromo, ou seja, sintomas anteriores, que pra alguns pode chegar até a ser uma aura, como visual, alteração visual, perda da visão, parestesia, uma dormência do lado da face ou do outro, da mão, um mal-estar, mal-humor, né? Existe uma alteração da fala, às vezes o paciente fica... E quando o paciente, a gente chama que ele é um enxaquecoso clássico, então ele já sabe que ele tem enxaqueca, na grande maioria das vezes ele já sabe quando ele vai ter uma crise. Já percebe os sinais, né? Percebe os sinais, já avisa. E aí acabou o dia? É, aí assim, aí a gente procura ajuda, porque aí o paciente, ele pode, como eu falo, abortar a crise, né? E se essa crise, ela tem uma certa frequência, né? Uma frequência que toma isso, toma aquilo, ela pode cronificar, se não tratada, tá? É uma cefaleia, né? Que pode se tornar crônica, com crises frequentes. Às vezes, essa cefaleia, essa enxaqueca, ela pode ser mista, né? Às vezes o paciente, ele pode ter, vamos dizer, dois tipos de dores de cabeça, que a gente chama de cefaleia mista. É muito comum a enxaqueca, que é um tipo de cefaleia que a gente chama vascular e atencional. Geralmente é bilateral, final da tarde, mais uma dor em pressão, né? Ou a dor que vem pra cá, mais no final do dia, dizer, cadê a mais de vigência? De estresse, às vezes as dores, elas se misturam. E é na história clínica que você consegue, né? Ver qual a dor que predomina no paciente. Perfeito, doutora. A gente tem mais uma dúvida, vamos ouvir. Quando a enxaqueca é considerada crônica? Quando ela tem com frequência, né? Porque às vezes o paciente, ele tem uma crise esparádica, uma vez por mês, vamos dizer, a mulher no período menstrual, ou porque comeu algo que ele já sabe. Seria normal, digamos assim. É. E assim, ele sabe que determinados fatores podem ser desencadeantes daquela crise. Quando você fala frequente, doutora, é praticamente todo dia, toda semana? Não, aí a gente já chama uma cefaleia crônica diária. Uma crise, por exemplo, duas vezes por semana, ou semanal, a cada 10, 15 dias, a gente já considera uma cefaleia crônica. E nesse caso, doutora, como que se dá o tratamento? Cada paciente é um paciente, é um caso diferenciado? Todos utilizam ali de medicamentos? Há uma mudança nessa rotina da pessoa, na qualidade de vida ali? Sim, sim, sim. Quando o paciente tem aquela dor de cabeça, que, vamos dizer, ela é incapacitante, tem crises, e ele vê que toda vez que ele tem, ele não consegue trabalhar. E o pós-crise também, né? A gente diz que brinca, que às vezes é a ressaca da enxaqueca. Que às vezes o paciente já não tem a dor, mas ele tem o mal-estar, né? Então, ele realmente não consegue, ele pode ficar incapacitado, vamos dizer, para o trabalho. Então, esse paciente, o tratamento, quando ele tem crises frequentes, qualquer coisa, antes ele tinha crise, quando ele comia determinada coisa, era uma coisa esporádica, né? Agora ele tem crise quando come alguma coisa, ele tem crise se não dorme bem, ele tem crise em vigência de qualquer estresse, então, qualquer coisa desencadeia uma crise, né? Aquela dor de cabeça, ele tem que ser tratado. Porque senão, o que acontece? O que mais crudifica a dor de cabeça de uma forma geral? É o paciente, ele começa a tomar analgésico, esse, aquele, ele vai aumentando a classe de analgésico, automaticamente a tolerância a esses analgésicos, então, por exemplo, o que ele tomava? A dipirona melhorava, o doflex melhorava, esse analgésico melhorava, aí ele já vê que esses analgésicos já não melhoram. Começa a aumentar a classe de analgésicos, então, você já pode considerar que a cefaleia crônica e você tem que tratar, né? E o tratamento é um tratamento clínico, é medicamentoso, quando chega nessa fase, tá? Com medicamento de prevenção, que a gente chama, aquele medicação que você vai tomar por um período, tá? Todos os dias, e logicamente, quando o paciente mudança, vamos dizer, de uma qualidade de vida. O que desencadeia? Eu tô estressado? O que é que eu posso melhorar? Olha as causas aí, né? É, o estresse, a mulher no período menstrual, atividade física melhora muito, a qualidade do sono, alimentação, alimentação fundamental, por exemplo, embutidos, alguns temperos, alguns queijos, bebida alcoólica especial, alguns vinhos, né? Tem paciente que é assim, é batata, por exemplo, molho de tomate. Tem paciente que é, aquilo é batata. Então é preciso que esse paciente também fique atento. Ele tem que, isso, identificar os seus fatores desencadeando. Chocolate, nossa, na Páscoa... Ô, tristeza! Na Páscoa, os pacientes, aquele enxaqueca, eu falo, ai, doutora, já sei que eu vou ter. O chocolate é um dos grandes fatores desencadeando. Café, cigarro também ou não? Café, cigarro, bebida alcoólica, né? Mas, é com todo o paciente? Mas depende. Né? Cada paciente, ele pode ter o seu fator desencadeante, vamos dizer assim. Esses são sabidos, e que cientificamente são comprovados, que podem, são desencadeantes da enxaqueca, tá? Mas cada paciente pode ter o seu fator desencadeante. Doutora, e você falou logo no começo da nossa conversa, a respeito de que a enxaqueca, ela pode acontecer, inclusive, em crianças, adolescentes, jovens. Sim, sim. Mas, em mulheres, costuma ser mais frequente? Sim, em mulheres, a enxaqueca é mais frequente, tá? Até pela questão hormonal, é um dos fatores, né? Tanto que a gente brinca que, às vezes, a enxaqueca clássica, ela, na gravidez, ela tende a desaparecer, e, na menopausa, ela tende a ter uma grande melhora. Ou, até mesmo, desaparecer. Muito a questão hormonal, sim. Sim. Perfeito. Tem mulheres que não conseguem tomar anticoncepcional. Até ela ajustar o anticoncepcional, ela tem, ela pode ficar tendo a dor de cabeça, enxaqueca, propriamente dita. Bom, vamos aproveitar a senhora aqui, para dar aquele conselho final para a nossa audiência, que está sofrendo com essas dores, você não precisa sofrer, pode e deve se tratar, buscar essa ajuda importante, né, doutora? Não só ficar se entupindo de medicamento. De medicação, porque você pode cronificar a sua dor, até mesmo aquela enxaqueca, que não seja a enxaqueca, propriamente dita. Pode se tornar. Você diz, muitas vezes a gente fala assim, cefaleia crônica por abuso de analgésico. Olha isso. Isso já tem essa nomenclatura, né, e qualquer tipo de dor de cabeça. E, em especial, a enxaqueca, porque geralmente é a que mais incomoda, pela questão da crise. Então, você procurar mudanças de hábitos, né, isso é super importante. A pessoa fala, nossa, doutora, eu comecei a praticar atividade física, vi que a minha dor de cabeça melhorou. Isso é fato, né? Mudanças alimentares, né, não fazer jejum prolongado, a qualidade mesmo da comida, tá? Então, isso são fatores ambientais que realmente interferem na dor de cabeça, na enxaqueca, propriamente dita. Muito bom, doutora Mayra. Obrigada, mais uma vez, pelas suas orientações. Sempre muito valiosos aqui no Edição Manhã. Conversamos hoje, então, sobre enxaqueca. E, claro, quarta-feira que vem, não estar uma semana aí de feriado, mas a gente vai estar aqui presente também com outro assunto bem legal. Com certeza. Doutora, muito obrigada, mais uma vez. Obrigada, Juliana. Obrigada a todos que nos assistiram. Até quarta. E agora a gente vai se despedindo também por aqui. Obrigada pela sua companhia. Amanhã eu te espero a partir das 10 horas. Até lá. Agora você fica com um alerta total dentro de um minutinho.